E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje eu vou fazer aqui uma super rampa com a minha mini-moto, isso mesmo, eu vou fazer uma super rampa com a minha mini-moto. Pra quem não conhece a minha mini-moto, é essa lambreta aqui, ó, ela tá toda personalizada de Kawasaki, né? Que vocês lembram? Que eu tinha uma Z1000, então eu fiz uma mini-moto em homenagem à Z1000. E a gente tem um quintal aqui em casa muito grande, tá ligado? O quintal aqui da casa é enorme, é tipo, é absurdamente grande. Tamanho desse negócio, mano, olha o tamanho. E hoje eu quero fazer uma rampa pra gente rampar com essa mini-moto. Já avisei que vai dar merda isso. Eu tô esperando meus amigos aparecerem aqui em casa, eles tiveram que dar uma saída pra resolver algumas coisas. E aproveitando que não tem ninguém aqui, eu também vou dar uma saída porque eu preciso dar uma olhada no meu carro. Pra quem acompanha todos os vídeos aqui do canal, sabe que essa semana meu carro estragou. E eu acabei levando ele na oficina, então eu quero ir lá na oficina agora pra gente ver o jeito que tá o nosso A7. Afinal, é o meu xodó aquele carro, tá ligado? Eu amo muito aquele carro, eu gosto demais dele. Então, nada melhor do que a gente ir lá dar uma espiadinha no que que tá rolando. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você que não tem esse boné aqui, essa camiseta do canal, vai no meu site que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante o seu que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Vamos pegar essa belezinha aqui e eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Quantos vocês acham que essa moto minha pega em primeira marcha? Quantos quilômetros por hora vocês acham que a S1000 chega em primeira? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos comigo. Rapaziada, tamo em primeira, hein? Segunda, quer dizer. Agora eu tô em primeira. Vamos ver quantos que pega? Vamos ver. Fecha a liseira e vai. Tá, pega! Quantos que pegou? Malupe do céu! Que primeira marcha é essa, tio? Você é doido, cachorro? Você é louco! Mais uma, mais uma. Ó! 153 em primeira. Não é brinquedo não, hein? É! O que vai? Vamos lá do TeamService. Vamos ver o que que deu o carro pra gente levar ele, né? Pra garantir, pelo menos um carro a arrumar, meus amigos. O carro continua aqui, ó. Tá abrindo aqui, vai desmontar. Pra ver o que mais que quebrou, né? Que estourou uma correia. 350z do Renato tá aqui. O Renato quer tirar o racho comigo. Mas como que eu não tiro o racho com os carros nessa situação? Olha isso. Não dá, né, Renato? E agora, vamos esperar pra ver, né? Ele tá desmontando, tá ligado? Vai demorar um tempo. Então, vamos voltar lá pra casa pra nós continuar o que a gente tava fazendo. Vamos ver se a gente vai rampar aquele negócio com a Minimoto hoje. Vamos ver. Bom, voltei pra casa. Já tô com tudo no jeito aqui. Separei aqui uns pedaços de madeira, uns pedaços de tijolo pra nós fazer nossa super rampa. E eu tenho certeza que vai dar certo. A Karen tá aqui com a gente e ela disse que vai participar também. Tô aqui com a nossa super moto. Ela disse que vai ser a melhor menina na rampa do Brasil hoje, de Minimoto. É isso aí mesmo. Será? Claro, já andei sua pilota de Minimoto, ó. Quero só ver. Bram, bram. E o Eduardo falou pra mim que a Karen vai pilotar a cara no muro ali. E é o que eu tô achando também. O que que você acha? Eu quero só ver. Eu já caí naquele dia, quero ver ela hoje, viu? Mano, mas hoje a gente vai fazer aqui no quintal, porque ó, tá muito esse quintal, né? Não tem que fazer alguma coisa nesse quintal, né? Só não pode se machucar, pelo amor de Deus. Não, mas se cair na grama eu acho que não se mata, não. Eu acho, eu acho. Se cair na grama fica de boa. Eu acho. Ó, a gasolina de avião aqui, ó. Tá aqui, ó. Gasolina de Nossa Senhora. Parece água, velho. A Minimoto também. Vamos dar uma leve abastecida aqui na Minimoto. Ó, vocês podem ver. Tem um super tanque aqui, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Colocar uma gasolininha aqui. Epa, tem que fechar o negocinho aqui. Oxe, que negócio tá caindo direto pro chão. Você parece burro. Já bem que eu não virei de uma vez, hein? Vou colocar a gasolininha aqui no negócio, né? Pra abastecer nessa Minimoto. Nossa, eu ia aqui ver. Eu acho que já tá bom, mano, porque ela é econômica. Bom, coloquei a gasolina aqui no trem. Agora vamos fechar e vamos tentar ligar ela. Ela é meio difícil de ligar assim depois que fica um tempo parada. Mas a Minimoto tá funcionando tudo certinho, filho. Pode ver que a tampinha dela tem até um símbolo ali, ó. De posto de gasolina, vai, mano. Minimoto é foda o painel dela. Fizinho, parece da BMW. Depois desse trabalhão todo, eu também quero dar uma volta, né? Deixa eu dar uma volta. Vai. E morreu. O mais difícil não é conseguir o que era fazer essa Minimoto ligar. Eu juro pra vocês, a gente ficou meia hora tentando ligar ela. Vocês vêem pela minha situação, ó. A gasolina pegou na tinta, aí pegou no meu dedo, pintou meu dedo verde, tá ligado? Eu já tô suando que tá muito quente aqui. Mas então, vamos preparar essa rampa pra gente testar. Eu vou descer lá de cima de onde vocês acabaram de ver eu descer e a gente vai tentar rampar. Vamos ver se vai dar certo. Vocês viram que a Minimoto tem uma força boa. Depois que esquentou o motor dela, fi, ela vai que vai. O negócio se embala de uma forma que não é normal. Então, vamos começar a preparar isso aqui agora, que hoje eu vou fazer minha super rampa pra Minimoto. Ó, gente. Primeira rampinha é essa, bem baixinha mesmo. Você acha que tá alto ou você acha que tá baixo ali? Eu acho que tá ótimo, porque eu já tava vendo ali que vai lá pra baixo, né? Eu vou cair naquele buraco? Que buraco? Que tem ali, então. Tem uma descida ali. Tem uma grama aqui, ó. Não tem buraco, não, ó. Tem uma descida. Uma grama aqui, ó. Relaxa. Hã? Gente, eu não sou piloto. Vocês querem que eu faça isso? Você acabou de falar que era foda na Minimoto. Agora você não é mais? Pra dar o chão, né? Não pra cair. Meu Deus, mãe. Que as coisas que você inventa. Eu vou dar a primeira rampada e depois a gente vai aumentar aquele negócio ali. Vocês já viram. Caramba, mano. Dá um medo, velho. Caramba. Sou foda. Você acha que eu me saí como? Foi bem, foi bem. Foi bem? Você não caiu, pelo menos. Vai uma vez, você. Vai, ferrou, velho. Vai uma vez, Eduardo. Vai uma vez. O Eduardo vai uma vez, galera. Antes da gente aumentar a rampa, beleza? Ele vai morrer. Não tá nem aguentando esse bilho aí com ele. Tá posicionado? Pode vir. Meu Deus. Ai, mano. Viado do céu. Viado do céu. Tá bem? Nossa, mano. Nossa, viado. Pegou no saco. O que que virou a mini moto? Tadinha, mano. Deu ruim? Viado do céu. Vamos de novo. Não, você é louco, viado. Olha, mano. Eu tô temendo, mano. Você tá rindo dele por quê? Mano, Eduardo. Você é no Eduardo. Você tá rindo a desgraça dos outros? Ah, mas eu ia falar que você não tava rindo, vai. Eu não. Mano do céu. Vocês viram o capote que ele levou aqui? Que arrebentou, foi com tudo, fi. Olha aí o que aconteceu com a mini moto. Olha a corrente onde veio parar. Corrente pra um lado. O tanque foi pro outro. Viado do céu. Os órgãos genitais do Eduardo pro outro. Porque não pode. Tem gasolina aqui ainda, Eduardo. Vamos montar de novo, que a Karen vai. Depois de sair, mano. Não, você vai. Vai regar? Você vai regar. Você não é a foda? Você não é a foda? Agora você vai. Ai. Acachou? Uhum. Mas tem que acachar aí embaixo. Faz tempo que eu não vejo alguém cair desse jeito de mini moto, hein? Você é um viado. Deixa eu ver. Eu vou criar um vídeo pra você, que você tá ferrado comigo. Mano, pelo menos não caiu na grama, né? Nós não, não é você, né? Você caiu na grama, cara? Eu tô de boa. Onde que é isso aqui, mano? Eu também caí na grama aqui, viado. Ah, mini moto assassino. Meu Deus, mano. Sério, esse vídeo merece muito like. Sério, merece muito. Pelo tombo que o Eduardo levou aqui, merece pelo menos, rapaziada, uns 100 mil likes nesse vídeo. Então, ó, vamos carimbar no like, é sério. Arrumou. Aê, moleque. Tá pronta pra outra já a mini moto, hein, rapaziada. É, agora é a Karen. Quero ver a Karen. Aí. Agora já era. Abastece o tranque. Agora a Karen vai rampar, hein, Karen? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. O negócio é o seguinte. Vamos aumentar essa rampa? Vamos. Agora, ó. A Karen vai. A Karen vai. Então vem cá, Karen. Vem cá, Karen. Vem, 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 vem. Eu vou ter que descer de lá também? Ah, milhão. Vamos colocar já a pedra já? Não, que por pedra. Liga esse negócio. Fica mais fácil, Karen. Fica mais fácil. Não, aí eu levo não. Fica mais fácil com a super rampa. Deixa assim mesmo. É só você não pegar tanto embalo igual a nós pegou aí, Mike. Não, eu vou me esborrachar com a pedra. Deixa assim. Mano, a Karen nem foi no negócio ainda e ela já tá regando, tá ligado? Isso que no começo do vídeo ela falou, sou foda, eu sou pícara em Minimoto, tá ligado? Eu sou campeã mundial de Minimoto. E não sei o que de Minimoto. E não sei o que lá do Minimoto. E agora tá aqui, ó. Pelo menos eu não caí. Eu só esborrachei ela inteira de novo, ó. Só eu bem. A perna dela, viado, tá tremendo, olha lá. Lógico, eu tava morrendo de medo. Vai ficar cagando de Minimoto. Bom, vamos arrumar aqui porque agora a gente vai erguer essa rampa e o bicho vai pegar. Porque a rampa agora vai ficar mais alta e vai ficar mais perigosa. Não façam isso em casa. Arregó. Ah, amarelou. Rapaziada. Rapaziada. Rapaziada, você amarelou? Eu arreguei. Você, aquele negócio ali, tá meio alto, tá ligado? Tá bem alto, mano. E tipo a Minimoto, mano, não para de quebrar. Uma hora sai o banco, outra hora sai o tanque, outra hora sai a corrente. Tá complicado. E esse negócio aqui, tá meio inclinado, tá ligado? Eu falei, mano, vai bater a roda, eu vou de boca na grama, certeza. Você também não acha? Você amarelou. Arregão. Você amarelou. Você tem coragem de rampar aquela ali? Ah, não sei. Acho que não, hein. Depois do tombo que eu levei, não vou não, viado. Não vai precisar de uma rampa de terra, né? É mais seguro. Aquela madeira ali, mano. Olha ali. Parece que tem um toco. Parece que você vai bater a roda da frente na pedra e vai morrer. Então, perigoso dali ela sair, né? E de frente, né? Aham, agora se for... Mas o importante é que deu certo a rampa. É. Não é feio, né? Fizemos a rampa, rampamos. Só não rampamos no estágio máximo, mas de boa. Fazer o quê? Mas tá bom. Tá ótimo. Eu já me machuquei pra caramba aqui. E bom, galera, eu quero que vocês comentem aí a opinião de vocês. O que vocês acharam da nossa super rampa aqui com a Minimoto. Deu um pouco de medo, eu confesso. Mas no final, deu tudo certo. Eu quero que vocês comentem aí, deixem a opinião de vocês, que é muito importante. E também deixa o like, que o like é muito importante. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Segue o Eduardo também. Segue a Karen, tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.